Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre qual o valor do BNB em 2025. Sim, nós iremos falar nesse vídeo quanto vai valer o BNB, que é a criptomoeda BNB, em 2025. Primeira coisa, eu não tenho bola de cristal, certo? Mas, utilizando do passado e fazendo uma projeção para o futuro, para 2025, eu vou mais ou menos resumir o que pode acontecer e quanto vai valer o BNB em 2025, que é a nossa criptomoeda ali no caso, que é da Binance, da Binance Smart Chain, que é a rede que utiliza o BNB. Então, já já nós vamos mencionar um pouquinho mais sobre isso. Peço para você antes o que? A moedinha de troca. Vem aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Já aproveita e faz o seguinte, escreva nos comentários qual o valor do BNB em 2025, na sua opinião. Me diga a sua opinião, qual o valor você acredita que o BNB em 2025 vai atingir? Escreva nos comentários, certo? Lembrando, qualquer dúvida que você tiver durante o vídeo, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários também, que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, nós vamos falar sobre o valor do BNB em 2025, qual ele pode atingir. Como já mencionei, eu não tenho bola de cristal, mas vou fazer uma projeção aqui, assim como eu já fiz, do Bitcoin, do Ethereum e vou fazendo de outras criptomotas, beleza? Então, vamos à tela. Então, estou aqui novamente na Binance, ou Binance, depende de como vocês querem chamar. Lembrando, caso você não tenha a conta na Binance, eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário, o link de indicação, para quê? Para você criar sua conta na Binance e ter desconto nas taxas, tanto de compra como de venda e criptomoedas aqui dentro, ok? Então, faz a partir do meu link, beleza? Então, como nós vamos fazer a simulação, simulação não, vamos simular um pouquinho aí, qual será o valor do BNB em 2025? Eu vou clicar aqui para abrir o BNB, certo? E eu tenho que usar um pouco de parâmetro, ao meu ver, é o Bitcoin. Então, por isso que eu vou abrir também o Bitcoin, certo? Por quê? Por que, Lucas? Porque o Bitcoin já vem há muito mais tempo, né? E como o Bitcoin vem há muito mais tempo, ele já passou por vários ciclos. Lucas, o que é ciclo? Ciclo é o período, digamos assim, dentro das criptomoedas, onde nós temos o ciclo de alta e ciclo de baixa. Então, o halving é o evento que acontece a cada quatro anos, que diminui a emissão de Bitcoins pela metade. E aí nós temos o ciclo de baixa, que é o quê? Posterior ao topo histórico, acontece o ciclo de baixa, que o mercado vai caindo. Veja aqui, está 69 mil dólares, então veio caindo, gerou aqui um ciclo de baixa. Agora, ele está querendo voltar a subir, talvez já está no ciclo de alta. Então, temos esses dois ciclos, de baixa e de alta, enfim. Estou aqui no semanal, e aí nós temos o seguinte detalhe que eu tenho que analisar para vocês, que é o seguinte. Nós temos aqui de topo a topo do Bitcoin, aqui chegou a ser 19.500 dólares em 2018, e aqui chegou a 69 mil dólares. Então, se eu pegar 69 mil dólares do Bitcoin e dividir pelo seu topo anterior, há quatro anos atrás, agora tem mais tempo que isso, mas quatro anos antes desse topo, foi de 19.500, onde gerou uma multiplicação de topo para topo de 3.53 vezes. Agora, eu venho no BNB, certo? Aqui, se eu tiro mais um, você vê que o BNB, ele é desde 2017, certo? Então, ele acabou passando por todo o ciclo de baixa e o ciclo de alta de 17.18, estando num valor aqui menorzinho, né? Porém, você vê que em 2021 ele atingiu 691 dólares, né? Com o seu topo máximo. Então, como não tem um outro fundo, um outro topo, no caso, do BNB mais forte, eu vou considerar apenas esse, certo? Então, eu vou colocar aqui na calculadora, 692 dólares, e aí eu vou multiplicar por um valor. Se eu pego lá que o Bitcoin teve de um topo para o outro topo 3.53 vezes, e se eu pensar que o BNB tem bastantes utilidades aqui dentro da rede, né? Do Lauchipol, dentro da Banes, tem na Binance Smart Chain, muita utilidade, o pessoal utiliza demais. E se, nesses próximos dois anos, nós tivermos aí uma tendência de jogos NFTs retornando e tendo uma crescente, então vai ter uma demanda muito grande de BNB, né? Eu acredito numa multiplicação desse topo pelo menos três vezes. Pelo menos três vezes. Até maior do que isso, mas pelo menos três vezes. Se for de três vezes desse topo anterior, multiplicar por três, nós poderemos ter em 2025 o valor do BNB em 2025 de 2.076 dólares, certo? Multiplicando por três, pode até ser muito maior que isso. Então, eu sendo mais conservador, até trago aqui novamente para mim, eu sendo um pouco mais conservador, eu acredito em BNB, né? Em 2025, entre 1.500 a 2.000 dólares, tá? Essa é a minha opinião. Eu acredito que o valor do BNB em 2025 será de 1.500 a 2.000 dólares. Mas, como a própria conta fez, com três deu 2.076. Se eu pegasse e multiplicasse por quatro, que também é plausível, nós estaríamos falando em 2.700 dólares, quase 2.800 dólares, certo? Então, tem muita gente que acredita BNB em 2025 a 3.000, a 4.000, a 5.000 dólares. Eu acho mais coerente entre 1.500 a 2.000 dólares, mas isso é a minha opinião, beleza? Então, eu quero que você coloque a sua opinião. Qual o valor do BNB em 2025? Coloque nos comentários quanto você acredita que vai chegar. Vai ser os 1.500, 2.000 dólares, igual eu comentei, de 1.500 a 2.000? Vai ser quanto? Na sua opinião, certo? E lembrando, se você quer aprender o método para ficar milionário com criptomoedas, além de aprender mais de 20 formas de gerar 3.000 reais de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos também imóveis, e na descrição desse vídeo, tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito, beleza? Então, eu, Lucas, particularmente acredito em BNB em 2005, de 1.500 a 2.000 dólares. E é plausível porque está bem coerente com o que o Bitcoin vai poder entregar também, né? E aí a tendência é que o BNB entregue até resultados maiores do que o próprio Bitcoin. Mas, né, estou sendo aí bem conservador no caso. Então, peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Ficou com alguma dúvida sobre o vídeo, sobre investimentos? Escreva nos comentários suas dúvidas. Quero que você venha nos comentários também. Escreva qual o valor do Bitcoin em 2005 para você. Qual será o valor? Escreva nos comentários também, beleza? Então, um grande abraço agora e até o próximo vídeo.